Salve família, eu sou o Felipe, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui para o episódio número... Qual que é o número do episódio? Qual que é o número desse episódio? Episódio número 30 da nossa série de Valhéu C3! Isso mesmo, mano, chegamos ao episódio número 30, finalmente! E agora vamos aí em busca do episódio número 40, isso mesmo! Mas, mano, vamos lá, nesse episódio aqui a gente vai começar a fazer o nosso reator de fissão! Isso mesmo, mano, nosso reator de fissão! Eu fiquei alguns dias fora aí porque eu tava viajando e nesses dias que eu fiquei fora, o modpack do Valhéu C3 deu uma atualizada, na verdade ele atualizou duas vezes, então tem algumas coisas novas aí que eu ainda não tive oportunidade de ver. Uma delas é que eles mudaram o balãozinho aqui, ó, essa caixinha onde fica as informações do item que a gente tá selecionando. Então, por exemplo, ali a Dark Oaks Lab, agora a bordinha tem um degradê laranja e as informações, elas estão mais visíveis, então eu gostei bastante disso. É uma atualização que eu acho que tava precisando aí, mas por enquanto foi a única coisa que eu notei. E pra fazer o nosso reator de fissão hoje, a gente precisa de alguns itens, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês também que lá no nosso reator, e eu consegui aqui colocar a nossa Isotopic Centrifuge pra funcionar, essa outra aqui, ó, só essa aqui que tava funcionando, ela já tá com 10.000 MB, e agora essa daqui tá funcionando também, só não tem aqui os upgrades, mas tá funcionando, o problema era que aqui na SiteConfig de gases, aqui tava como Output e deveria tá como Input, né, eu posso colocar como Input aqui, mas ele estava como Output, ou seja, só saída aqui na frente. Então eu vim aqui e mudei pra Input Output, que funciona do mesmo jeito, mas na verdade não esse aqui, esse daqui, Input Output. E aí ele começou a fabricar o nosso Fissile Fuel, então quer dizer que eu posso criar mais desses caras aqui, pra gente conseguir criar mais Fissile Fuel pro nosso reator. Bom, então vamos lá, mano, vamos voltar pra base, vamos dar uma dormidinha aqui porque tá ficando de noite. E a primeira coisa que eu quero fazer, antes da gente começar a fazer o nosso reator, é a Hazmat, ou Hazmat, sei lá como é que se chama isso aqui, que é essa roupa laranja aqui, que ela basicamente serve pra gente mexer com coisas radioativas sem tomar dano. E pra fazer ela é até simplesinho, a gente precisa de Lead e desse Orange Dye aqui, ou Orange Shalk, que a gente faz com Orange Dye e Clay Ball. Clay Ball eu acho que a gente tem aqui, na verdade a gente não tem, mas eu tenho que pegar então. E minério de Lead a gente consegue minerando. Eu tenho 5 dele aqui, mas não é o suficiente, mas eu acho que a gente consegue fazer o seguinte, usar, obviamente, a nossa Digital Miner. Mano, eu percebi que tem alguns blocos aqui que estão com um nome estranho, tipo, aqui tem o Advanced Universal Cable quando eu miro pra ele, mas pra cá, em vez de estar mostrando Digital Miner, mostra Advanced Bounding Block. Alguns vão estar assim, mas não tem problema. Vamos lá, a nossa Digital Miner, se eu der um reset aqui nela e um config, e adicionar a tag aqui, oris barra lead, será que vai funcionar? Uh, funciona, mano. Nossa, vai funcionar. Então se a gente vir aqui e dar um start nela, ela vai pegar 380 e poucos leads pra gente. Só que a gente precisa também, né, dar aquela multiplicada do nosso lead. Será que a gente consegue fazer isso aqui embaixo com a nossa Purification Chamber? Se eu jogar o lead or aqui, ele vai formar o lead clamp. Então beleza, a gente já pode começar a fazer aqui a nossa multiplicação de lead or. Vai ser basicamente a mesma coisa do que a gente faz com o Iron. Então eu não vou mostrar aqui, porque a gente fez isso já pelo menos umas duas vezes. E prontinho, eu acho que agora a gente consegue fazer o nosso lead. Então deixa eu pegar aqui, ó. A gente tem o crafting do lead ingot. Então deixa eu pegar os leads que a gente pegou aqui. A gente pegou uns headstones aqui também. Tive que colocar aqui atrás da nossa smelting mais um crafter pra poder colocar esse pattern aqui, porque já ocupamos tudo aqui, mano. Olha só. Então vamos lá. Eu acho então que se eu jogar todo esse lead or aqui dentro e vir aqui e mandar fazer, por exemplo, um pack de lead ingot, ele vai gastar aqui 21 lead ors, que vai transformar em 63, porque a gente já tem um ali dentro, lead clumps. Vamos fazer aqui o Dirt Lead Dust 64, o Lead Dust 64 e o Lead Ingot 64. Então a mesma coisa que o Iron. Então a gente manda dar o start aqui. Todas as máquinas já começam a trabalhar. Então a gente tem a máquina lá de baixo também trabalhando. Mas aqui a gente tem a Enchantment Chamber, a Crusher e a nossa Basic Smelting Factory, já fazendo tudo bonitinho aqui pra gente, mano. E olha só. Já fazendo os nossos leads aqui. Então a gente vai precisar desse lead ingot. Vamos deixar ele aqui. Só que agora a gente também vai precisar desse Orange Dye. E esse Orange Dye a gente consegue pegar com aquelas florzinhas laranjas. Então eu vou precisar basicamente dessas florzinhas. Eu não faço a mínima ideia de onde a gente vai conseguir elas. Então o jeito vai ser dar uma volta pelo mundo pra tentar achar essas florzinhas laranjas. Essa aqui eu achei já as vermelhas, mas a gente precisa de laranjas. Então vamos dar um rolezinho pelo mundo aí. Mano, se eu precisasse de flor vermelha, eu tava feito. Na moral. Podia ter uma dessa daqui de flor laranja, né? Olha só. Ali na frente tem de flor roxa. Mas de flor laranja ninguém quer fazer, né? Eu vou fazer uma coisinha também antes. Porque eu tô notando que eu sempre tenho que voltar pra minha base. Pra mim conseguir dormir. Eu acho que eu não tenho nada suficiente pra fazer uma cama. É, eu não tenho lã. Então, por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Mas eu vou tentar achar lã pra gente poder fazer uma cama. E eu também descobri que com lã a gente consegue fazer linha na Crusher. Então tá ótimo. Olha, parece que tem umas laranjas ali na frente. Isso aqui, ó. Tem umas laranjas aqui. Que é o que a gente precisa. Eu acho que essa aqui serve também. Tem mais ali pra frente. E se alguém souber uma forma de multiplicar essas plantas aí também. Me dá ideia. Deixa aí nos comentários que eu vou fazer. Demorou? Porque aqui a gente também provavelmente vai mexer com o mod do Botânia. Mais do que a gente já mexeu, né? A gente só tem a Botânia Pool. Na verdade, a Mana Pool. Acho que é o nome dela. Mas a gente vai mexer aí mais pra conseguir fazer algumas outras coisas do Botânia, beleza? E olha que estranho, mano. Essa árvore tá literalmente partida ao meio. Tipo, ela nasceu na borda de uma Chunk. Cara, não sei se isso aqui serve. Mas se servir, a gente tá feito. Na moral que eu vou levar umas dessas daqui. Só pra gente testar. E ver se elas servem. Ah, mano. Ela não quebra em planta. Ela quebra em semente, velho. Nossa. Serião, mano. Mas ela dá aqui essa Rubinous Seed. Eu acho que isso não serve. E pelo que eu tô vendo aqui, nem essa Mística Orange Flower serve, mano. Nossa, mano. Vai ser difícil achar isso daqui, hein? Bom, vamos testar. Eu vou voltar pra base. E vamos ver se a gente jogar isso aqui na Enchantment Chamber. Ó, não vai, mano. Na Osmium... A Osmium não vai também, mas na Crusher talvez ela transforme em... Não, transforma em Biofuel, mano. Nossa. Isso aqui vai ser difícil de achar, hein? Tá, mas essa roupa não é extremamente necessária por enquanto. O que a gente pode fazer é começar a fazer o nosso reator de fissão. E a primeira coisa que a gente vai precisar é do Fission Reactor Casing, do Fission Reactor Port e do Fission Fuel Assembly. Então a gente precisa basicamente desses três aqui por enquanto. E a gente pode usar o Reactor Glass também. Mas o mais importante aqui pra gente, por enquanto, é esse carinha, o Fission Reactor Casing. E ainda bem que a gente fez multiplicador de Lead Ingot, né? Porque já vimos aqui que vamos precisar bastante. E de Steel Casing também. Então vamos mandar fazer uns Steel Casing. Talvez aí uns 10 por enquanto. Deixa eu ver. Dá pra fazer. Ó, a gente precisa de Osmium aqui. Talvez a gente vai precisar de mais Osmium. Beleza. E a gente vai precisar fazer o nosso Fission Reactor Casing. Que é basicamente Lead e Steel Casing. Então a gente consegue fazer 4 direto aqui. Já vou mandar fazer aqui o Pattern dele. E vamos colocar aqui. Então vamos fazer aqui. Cada um dá 4. Vamos fazer 10, que a gente vai ter 40. Por enquanto eu sei que não vai ser o suficiente. Mas já é um começo pra gente. Então ele já fez aqui. A gente tem 12. Então, na verdade, acho que ele tá fazendo. Como é que é? Deu pra fazer só 12 mesmo? Como é que é isso aí? Ah, tá. É porque eu falei que... Eu errei aqui no Pattern. Deixa eu limpar o Pattern. Na real... Ah, não. Tá certo. Faz 4. O Pattern tava certo. Deixa eu ver aonde que eu errei aqui, mano. Que eu mandei fazer 10. Ah, tá. Eu mandei fazer 10. No caso, não 40, né? Mas tudo bem. Tá certo. Vamos fazer mais aqui. Vamos mandar fazer um Pack. E fica tudo certo. Um Pack feito. A gente tem um Pack 12. Agora a gente precisa fazer o Fission Fuel Assembly. Que a gente vai precisar de Basic Chemical Tank. Que é bem simplesinho de fazer, na real. A gente só não tem ele aqui. Então vamos mandar fazer ele. Vamos mandar fazer alguns aqui. Só que acabou o nosso Osmium. E a gente não tem Osmium mais aqui, né? Vamos ter que levar essa máquina pra outro lugar. E vamos mandar ela pegar um Osmium por aqui. Aqui ela tá pegando mais itens do que o Osmium. Mas deixa eu ver se a gente já tem. Porque eu não lembro. Se a gente já tem um multiplicador de Osmium. Não tem. Então vamos fazer isso agora. E prontinho. Agora a gente já tem os Patterns da Dirt Osmium Dust. Da Osmium Clamp. Da Osmium Dust. E da Osmium Wingot. Pra gente triplicar Osmium Wingot. Então se a gente vir aqui. E mandar fazer agora um Packzão, mano. A gente consegue aqui a partir de 11 Osmium Oars. Fazer 64 Osmium Wingot. Aqui a gente já tem alguns Osmium Dust. Available, né? Eu ia falar Available. Eu ia falar Available. Mas na verdade é disponível, né? Vamos dizer assim. Mas vamos mandar fazer aqui, mano. Um Pack de Osmium Wingot. E todas as nossas máquinas aqui vão funcionar perfeitamente. E a gente tem 700 Osmium Oars aqui, mano. Na moral que a gente pode mandar fazer mais uns 320 Osmium Wingot aí, velho. Pronto. Bora. Manda fazer tudo. Pra gente ter bastante Osmium. Então a gente pode voltar a fazer os nossos Basic Chemical Tank aqui. Vamos fazer um monte. Na real o que a gente já podia fazer é o Crafting disso daqui, né? Porque a gente já tem tudo disponível. Então vamos mandar fazer o Crafting disso daqui. E a gente já joga ele aqui também. E já manda fazer. Que é um Pack dele. E a gente consegue fazer também, que é agora, o Pattern do nosso Fission Fuel Assembly. Então vamos mandar fazer ele aqui também. A gente vai precisar de uns... Vou fazer uns 8 dele. Quantos que a gente já tem? A gente não tem nenhum dele ainda. Então vamos mandar fazer 8 dele. Por enquanto, vamos deixar aí fazendo. E a gente vai precisar também do Fission Reactor Port. A gente precisa do Elite Control Circuit. Dá pra fazer também, aqui rapidinho, o Pattern dele. Então vamos mandar fazer o Pattern dele aqui. Cada um dá 2. Então se eu mandar fazer 4, eu acho que... A gente precisa na real só de 2. Mas eu vou mandar fazer 4. Só pra gente garantir. Ou seja, vamos mandar fazer 4 dele. Já tem tudo preparado aqui pra fazer. Manda fazer também. E prontinho. Temos 8 Fission Fuel Assembly. Temos 4 Fission Reactor Port. E temos bastante Reactor Casing aqui. Uma última coisa que eu posso mandar fazer também, é o Reactor Glass. Que a gente vai precisar de Enriched Iron, Lead Ingot e Vidro. E eu acho que a gente já tem o crafting de tudo isso aqui. Então eu posso mandar fazer um Pattern dele. E posso vir aqui e colocar aqui esse Pattern desse Vidro. E mandar fazer alguns deles também. Mandar fazer um Pack desse Vidro. Só que tá faltando areia. Então vamos sair pra pegar areia. Uma hora depois. E prontinho. Agora eu já peguei aqui a areia. E a gente consegue mandar fazer um Pack desse Vidro. E prontinho, mano. Já temos quase tudo pronto aqui. Pra fazer o nosso Reator de Fissão. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. E galera, no próximo episódio a gente já vai estar com o nosso Reator de Fissão. Prontinho. E é isso aí, família. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e... Uhul.